No mundo pós-guerra da Ucrânia, não é um momento para ainda sequer vislumbrar isto, mas podemos pensar um pouco nas possibilidades. O Trump chega, acaba-se a guerra da Ucrânia. No plano estratégico global, há autores que dizem que, na realidade, isto é um jogo entre os russos e os americanos para dividir de novo. A Europa vai ficar dividida, vai ficar uma parte para a Rússia e outra parte para os Estados Unidos continuar a ser, e quem vai perder vai ser a União Europeia, a Europa e a China. A China, porque tanto a China como a Alemanha, foram dois atores que desafiaram os Estados Unidos. Aqui, estamos a falar, depois dos anos de 2008, depois da crise, foram aquelas duas potências industriais que estavam a fazer incomodar os Estados Unidos. Então, num plano muito, muito visto de cima, eram dois atores a serem destruídos. Mais do que a Rússia e a Alemanha como competidor industrial e a China como competidor industrial dos Estados Unidos, porque estamos a falar das três maiores economias do mundo. A Europa, com a Alemanha à cabeça, Estados Unidos e China. Vê-se a possibilidade de um entendimento entre os Estados Unidos e a Rússia, Putin e o Trump? Fala-se muito dessa coisa, do Putin e o Trump, e dá um entendimento entre eles, em que a Europa fica dividida entre as, portanto, uma espécie de guerra fria, de cortina de ferro, outra vez? Coisa assim parecida, adaptada aos tempos de hoje? Não. Eu acho que a Rússia, o avanço dela na Ucrânia é uma questão de segurança mesmo. O Putin já vinha alertado isso desde 2007. Ele já vinha alertado. Era uma questão de segurança, na minha opinião. Essa é a visão que eu tenho, posso estar errado. E assim, você tem que olhar uma coisa, que é muito importante para as pessoas entenderem. Russos e chineses trabalham com alternativas de longo prazo. 10 anos para ele, o chinês para 10 anos para ele não é nada. 10 anos para ele é uma semana para a gente. O russo e chinês trabalham, o americano não. O plano são os 4 anos de governo, acabou. Se trocar o governo, acabou. Tanto que você pega a guerra do Lietnã, dos 8 anos de governo democrata, o Kennedy e Johnson, você teve o pau torando. Entrou o Nixon, ó, agora nós vamos acabar com essa guerra. Nós vamos dar um jeito de acabar com essa guerra. Então, os americanos não têm plano de longo prazo. Nunca tiveram um plano de longo prazo que fosse uma coisa construtiva. Eles não têm. Eles são incapazes de fazer um plano de longo prazo. Eles não conseguem. Então, eu não acho que isso aconteça. Eu acho que a Rússia vai buscar a segurança. Agora, é... Assim, a gente está numa situação... Não sabe o que vem depois. Porque eu acho que tudo vai ser decidido. Está em compasso de espera, vai. A cimeira da OTAN colocou uma série de esparadrapos aí na Ucrânia para ver se ela aguenta até a chegada das eleições americanas. Israel também. Está no compasso de espera. Até esperando as eleições. Não sabe se invade o Líbano. Se vai para cima do Rabaz. Eles não sabem o que fazem. Eu acho que a gente só vai ter uma definição mais clara do cenário internacional por volta aí de dezembro deste ano. Acho que próximo do Natal nós vamos ter muita definição de para onde as coisas vão. Mas a minha opinião é que os Estados Unidos não têm um plano de longo prazo que não seja uma guerra. E eu vou ser sincero, cara. Eu acho que a próxima guerra americana vai ser a última guerra deles. Dali para frente eles vão ter guerras internas. Porque os Estados Unidos não vão ganhar. A opinião que eu tenho, pelo que eu estou vendo aí da indústria americana, do divisionismo, do enfraquecimento das forças armadas deles, da fraqueza das lideranças, da incapacidade. Os Estados Unidos estão que nem o Império Romano. Você lembra no fim do Império Romano eles não conseguiam produzir um governante decente. O sujeito era maluco, era assassino, era uma série de coisas. Você não conseguia um ou outro que você tem um Constantino da vida ali que conseguia alguém com um pouco mais de luz. De resto, era uma sucessão de desastres. Que eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Porque você se for... Olha, Bruno. Se você acha que Biden e Trump são ruins, espere para ver o que vem por aí. Pois, mas é agora... Atualmente é desses que estamos a falar ainda para os próximos quatro anos. Mas essa ideia de uma aliança destes do Trump já foi... Ou seja, viria também do Trump com a Rússia, não é? Para puxar a Rússia fora dos braços da China. Porque essa era a ideia, não é? Porque voltamos ao mesmo, não é? Voltamos ao Kissinger, voltamos a todos esses... Ou os big nebryginski. Há aqueles que é do império... Para dividir o império... Dividir para imperar. Mas não há essa ideia. Há uma direita muito forte... E também na Europa. Da qual o próprio Orbán faz parte. Que é... Buscar essas nações que são cristãs, não é? Rússia e Estados Unidos. E fazer um novo ocidentalismo com a Rússia. Tolerando a Rússia. Ou mesmo dividindo com a Rússia. Uma supremacia sobre a China. Que eles veem como um adversário estratégico final. E os muçulmanos... Pronto, na personagem do Irão. Que esta gente vê os... Os trumpistas, não é? Ou aquele próprio... Aquele Tucker Carlson. Tentou puxar a entrevista do Putin para esse campo. Só que, claro, o Putin sabe mais do que ele. E virou o assunto. Porque atualmente é isso que o senhor comandante estava falando. O Putin está cimentando as suas relações naquela zona. Porque sabe que é o futuro. A Ásia. A parte também demograficamente é a mais significativa. Vem aí a Índia, Bangladesh, Indonésia, Irão, China, nem falar. Então é aí que o centro do mundo vai gravitar. Então os russos também já estão virados para aí. Até pela desconfiança que os americanos e europeus lhes infundem. Mas isto não é... Quer dizer, pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Se vier outro presidente na Rússia. Ou os americanos vão tentar... Estes trumpistas vão tentar puxar a Rússia para o seu lado para tirá-la da China. Como é que foi esta parte assim estratégica de um mundo pós... Onde a Ucrânia tinha... Eu não estava dizendo que a Ucrânia vai ganhar. Estava dizendo é que os Estados Unidos passaria a respeitar a soberania russa da parte da Ucrânia, pelo menos, não é? É isso que o Trump vai fazer. Se chegar ao poder, vai desistir daquele projeto. Mas como é que vê isso? Nuno, eu acho assim. É muito fácil você começar uma guerra. Difícil acabar com ela. Você vê a guerra do Afeganistão, ela durou aí... Cinco presidentes americanos, né? Foi Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump e depois... Não, quatro presidentes. Depois o Biden, né? Então, eu acho assim... O Trump dizer que vai acabar essa guerra... Tudo bem, devemos dar um voto de confiança para ele. Mas não tem nenhuma garantia, não. Eu acho que quem vai decidir que vai acabar essa guerra é a Rússia. E o esgotamento ucraniano também. Porque, é o que eu te falei, não tem mais da onde tirar recursos. Agora, você tem que olhar uma coisa, né? Que as pessoas não estão discutindo muito. O que vem depois da Ucrânia? Porque, por exemplo, iranianos já perceberam as fraquezas americanas. A guerra da Ucrânia foi péssima para as armas dos Estados Unidos. Porque o pessoal percebeu as fraquezas. Da defesa aérea, da guerra eletrônica, da defesa contra drones. E uma série de coisas aí. Então, o Irã vai ter uma participação muito mais forte no Oriente Médio hoje em dia. Quando acabar a guerra da Ucrânia, você tem que lembrar que a Rússia vai ter quase um milhão de soldados liberados aí para fazer os projetos deles aí. Eu não acredito que, por exemplo, que acabando a guerra da Ucrânia não vão ter sossego na Síria. Eu acho que não. Acho que aí a Rússia e a Irã, eles vão implementar os seus projetos ali. Então, o mundo que vem aí pela frente é bastante incerto. Eu não sei. Se o Trump vai conseguir acabar com a guerra na Ucrânia, como é que essa guerra vai acabar? Isso aqui é a verdade. Eu não sei se ele tem força para isso. E mais importante, né? Quando acabar essa guerra, o mundo que vem por aí, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos estão insuflando as Filipinas contra a China. Gente, as Filipinas não têm nenhuma chance. Estratégicamente, é um país condenado numa guerra contra a China. As Filipinas são arquipélago. Se a China destruir a Marinha Filipina, é uma possibilidade. O que sobra para as Filipinas? Vamos morrer de fome. Então, são realidades estratégicas muito complicadas. Eu acho que essa aposta americana na guerra, na violência, isso não vai acabar bem. Mas o mundo que vem por aí não é um mundo muito incerto. O maior medo da OTAN... Ninguém está ligando para a Ucrânia. Vamos ser sinceros. Eles não estão ligando se está morrendo meio milhão de ucranianos, se morreu um milhão de ucranianos, se morreu os helenses. Não ligam para isso. O que eles sabem é que se a Rússia vencer essa guerra, o que vem depois vai ser contra eles. Eu não tenho dúvidas disso. Os iranianos vão crescer na posição. Os chineses vão crescer na posição. Os norte-coreanos também. Vai ser uma coisa bastante complicada. O país que vai sofrer muito com o termo da guerra da Ucrânia é Israel. Acredito que Israel vai sofrer bastante. Vê um mundo bastante incerto aí. Isso é que é verdade. É incerto, quer dizer, mas com a única certeza de que a coisa vai pender para a Ásia, não é? Quer dizer, com esses séculos todos em que a Europa dominou, isso é certo que a Europa já não vai ter essa centralidade. Não, não vai. A Europa vai empobrecer muito, não. Pois vai. A Europa vai viver um ciclo de pobreza muito grande para a Europa. Isso é inevitável. Isso é histórico. É cíclico. É só fechar um ciclo. É só haver um ciclo de pobreza muito grande para a Europa evolução. É só.. Tchau, tchau.